Sérgio, em que medida você acha que a atual legislação atrapalha o crescimento da indústria das novas mídias no Brasil? A nova legislação, apesar de ser uma legislação historicamente recente, uma legislação de 98, ela está em enorme descompasso com o que a sociedade pratica. Porque é uma legislação que não permite cópia integral de nada, só permite a cópia de pequenos trechos para uso privado, a rigor fazer mixagem, fazer remix, fazer reutilizações, adaptações, modificações, que é o que todo mundo faz na internet. Todas essas condutas são condutas indevidas diante da nossa atual lei de direitos autorais. Então, quando você confronta a lei com a prática social, como existe esse grande descompasso, é indispensável mudar a lei para que a cultura possa avançar de maneira natural, como vem sendo, e não permitir que a lei sirva de obstáculo ao avanço da cultura. Como você acha de ser possível manter a legislação em passo com o desenvolvimento das mídias sociais, as redes sociais? É possível fazer isso? Manter a legislação do jeito que está vai manter todas essas ações alheias à lei. Então, mudar a lei é indispensável. Esse projeto que vem sendo discutido na sociedade, de maneira colaborativa, de maneira aberta, no site do Ministério da Cultura, é um projeto importantíssimo, porque com esse projeto nós pretendemos mudar a lei e tornar a lei adequada à sociedade. Se fato e teoria estão em descompasso, não dá para mudar os fatos, você muda a teoria. Então, é evidente que a teoria do direito autoral hoje em dia é uma teoria conservadora e que gera um abismo enorme entre normas legais e conduta social. Então, é preciso e indispensável mudar a lei. A lei do jeito que está não vai ser capaz de resolver os problemas. Você acha possível que o Brasil tem uma lei de direitos autorais tão avançada para a época como foi a de direitos para o consumidor quando foi lançada? Pois é, a lei de direitos do consumidor é um exemplo no direito brasileiro. Teve uma repercussão enorme no direito civil, na forma de pensar o direito civil. Então, se nós formos felizes ao fazer essa modificação na lei de direitos autorais, como nós fomos felizes em criar uma legislação consumerista adequada, como foi 20 anos atrás, nós teríamos um excelente futuro nos direitos autorais. A forma de pensar as relações de consumo mudou a partir da nossa lei de direitos do consumidor. É um dos campos jurídicos em que mais se avançou em termos de mentalidade. Então, para mudar a mentalidade, faz parte do contexto mudar a lei também. Senão, a gente continua tendo uma lei que diz uma coisa e a sociedade fazendo outra. Então, o direito autoral, que é algo também muito atrelado à tecnologia, e a tecnologia se desprende um pouco do direito. Ela existe independentemente do direito, às vezes a revelia do direito. Então, as pessoas vão continuar usando a tecnologia. A forma que existe de tentar casar as duas coisas é consertando a lei, modificando a lei.